Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, serão bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo para vocês mais algumas informações sobre Pokémon GO. Para você que ainda não sabe, para você que ainda não viu, hoje de manhã, no Facebook do Pokémon GO, do aplicativo, eles divulgaram algumas atualizações, falando sobre algumas atualizações, e também citaram o Brasil nessa publicação que eles fizeram através do Facebook. Entre as atualizações, recentemente eles fizeram atualizações para o Android e para o iOS, onde eles tiraram algumas coisas, que foi aí, no caso, os três passos que todo mundo utilizava para caçar Pokémon. Facilitava muito mais você achar o Pokémon quando você via que ele estava perto de você. Então aparecia lá um passo, duas pegadas, três pegadas e assim por diante. Hoje já não tem mais isso no Pokémon, eles tiraram. Ainda não se sabe se vai ser por tempo determinado ou se vai ser para sempre, senão vai ter mais isso, ok? Mas isso facilitava muito. Fora isso, o pessoal da Niantic recebeu Rage de diversas formas, referente a muitos jogadores que voltaram o seu nível a estacar zero, ou seja, eles começaram de novo. Aí não tem um porquê, porém foi um reset que aconteceu em algumas contas, e não se sabe ainda falar sobre como que isso aconteceu. Porém, logicamente, isso aí pode ser algum bug, alguma coisa que pode ter retornado já, ou eles vão fazer uma nova atualização para isso, ok? Dentre as atualizações também, para você que usa iPhone, eles tiraram aí um sistema onde você tinha economia de bateria dentro do jogo. Você ativava no menu esse sistema, e a bateria do seu celular não consumia tanto quando ela consome. Hoje, para quem tem um Android ou para quem tem um tablet, compensa muito mais do que você jogar com um iPhone. Apesar que você pode andar com uma Power Bank, que é um carregador móvel, portátil, porém o iPhone tem pouco tempo de bateria se comparado a um Android, ok? Agora, dentro dessa citação que eles fizeram no Facebook, eles colocaram o Brasil, e eles colocaram como uma forma muito legal, falando sim, nós estamos pensando no Brasil, nós estamos chegando em breve. Não tem uma data definida. Se você ouvir alguém falando, vai ser no dia 10 de agosto, vai ser no dia 15 de agosto, vai ser no dia 31 de agosto, não leve em consideração. Leve em consideração o que eles estão divulgando através do aplicativo, através das redes sociais do aplicativo oficiais. Lógico, eu também fiquei atrás de data, queria muito que fosse lançado, mas a gente não deve se apegar a outros tipos de veículos que divulgam, então vamos ficar ligados aí, tanto nos canais oficiais, quanto nos canais que você tem seguido aí dos seus youtubers favoritos, beleza? Bom, galera, então era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Consequentemente, a gente vai pegar um jogo que vai estar já com algumas atualizações, que os gringos não pegaram, né? Isso aí vai facilitar muito a gente, porque a gente não vai ter esse certo rage, essa certa dificuldade em pegar o jogo praticamente novo, com essas atualizações. Então, quem jogou até agora, serviu mais ou menos como um cobaia, né? Porque o jogo, ele é beta, ele está com 10% de desenvolvimento ainda, até o momento, e ele tem mais 90% de desenvolvimento a ser lançado. Muitas pessoas têm falado assim, poxa, mas o Pokémon GO é só você entrar, pegar um Pokémon, evoluir o Pokémon, colocar ele lá no ginásio, ganhar algumas coisas e acabou, é isso o jogo? Não. Muitas coisas ainda serão inseridas, como foi confirmado os PokéStops, como foi confirmado a personalização de centros Pokémon, onde você pode talvez curar um Pokémon, fazer alguma coisa com o seu Pokémon, mas isso virá em breve. A gente tem que ter paciência com todo o desenvolvimento do jogo. Sim, estamos falando de um jogo beta. Uma outra novidade que eu esqueci de falar para vocês é que agora você pode personalizar novamente o seu personagem dentro do jogo. Ou seja, se você criou ele uma vez, você pode voltar lá e mudar a cor dele, mudar a cor da roupa, mudar o tênis, mudar o boné, a cor do cabelo. Então, você pode fazer isso. Talvez você pegue aí um time que seja o azul e você está todo de vermelho, mas você queria estar de azul. Você pode ir lá e alterar o seu personagem para a cor azul, ok? Então, isso aí é uma dica super legal e vamos aguardar por novidades de Pokémon GO aqui no Brasil. Eu estou ansioso, assim como você também deve estar. Deixe aí nos comentários falando a sua opinião sobre isso, sobre todas essas atualizações. E se você tiver alguma dica, alguma outra coisa que você ouviu falar, deixe aí nos comentários também. Lembrando, galera, data somente nas redes sociais oficiais. Aqui no meu canal também eu vou trazer novidades para vocês de Pokémon GO, ok? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. E sigam nas redes sociais que estão na descrição. Um forte abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri